Parece que é realmente muito difícil esconder as coisas da comunidade de Valorant, olha que bacana, vazou mais, porque bacana pra gente né, pra Riot não é tão bacana assim, vazou coisa nova de Valorant, tanto para o próximo pacote de skin, quanto sobre a ideia de trazê-lo para o console, tá querendo ficar por dentro? Então bora lá meus queridos e minhas queridas, pra mais um vídeo de Valorant, aqui no nosso ninho, então deixa seu like, se inscreva nesse vídeo de canal e bora lá pro vídeo. Olha só, essa telinha que tá aqui na frente foi um vazamento que saiu assim sem querer, sabe quando os caras meio que soltam sem querer? E aí droparam essa imagem onde conta uma pequena historinha aqui dando spoiler do próximo pacote de skin. E outra coisa legal que eu reparei aqui que é 2 de 5, então deve vir uma historinha about this aí muito em breve. Vocês vão entender porque eu vou explicar aqui a ideia da skin e você vai entender porque que eu acho que 2 de 5 é uma leve história por trás de alguma coisa aí a respeito da skin. E eu fiz uma tradução aqui no Google pra agilizar o nosso processo, então nós temos aqui ó, é... Mas a tradução do Google você sabe né, a gente vai rir no mínimo. Então do gotejamento a seca, você pode ver aqui ó, from the drip to the drop. Então tipo, vamos lá, vamos acompanhar. O horrendamente feio, dropa, drip né, pinga, uma skin de Valorant do Beta lá, lá do Beta. Que era originalmente uma peça do armamento semelhante a um deus de alto conceito, conhecido internamente como Asgard. Então era alguma coisa muito high level lá, feita internamente, que anteriormente eles chamavam de Asgard. É agora, ela é nomeada de Daidalos. É Daidalos. E é, o negócio da Grécia eu vou mostrar pra vocês, inclusive você já deve ter visto o filme sobre ele. Mas você não vai conectar porque o nome não é tão famoso, mas você vai, quando eu contar a história você vai entender. É, é uma chance da equipe de, de que essa, essa skin, é o arco de redenção que ela merece, dê a ela o arco de redenção que ela merece. Não é o arco né, seria tipo, a, a chance mesmo. É, eu aposto esse tradutor aqui, é melhor nem continuar usando ele, mas eu morro de rir. Eu adoro, eu acho muito engraçado. Mas vamos continuando aqui que eu quero que vocês entendam. A primeira coisa é que o XTR, que sempre vaza as skins aí, que você já acompanha aqui no canal. Inclusive, é, o último pacote aí do River né, o Saqueadora. Ele vazou, antes de todo mundo. É, falando da Phantom, da Odin, da Karambit e tudo mais. E a galera achou que era meme. Eu acreditei porque ele já vazou várias coisas. Inclusive aqui você pode ver um conjunto de skins que ele vazou. É, a Spike, né, a gente já viu ela em game. É, que veio, né, então tipo, não é lá aquelas coisas, a gente lembra dela. E aí, a Daidalos, que é essa daqui, que também é muito simplona, tá? Tipo, mas repare que, diferente da Spike no canto esquerdo inferior, nós temos aqui ó, deixa eu dar um zoomzinho. Aqui ó, o preview dela. Então, com certeza ela deve vir com alguma coisa. Alteração de cor, ou alguma coisa do gênero. Mas repare que não tem aquela parada dos níveis, né? Então, provavelmente ela não tem nem finalizador, essas coisas. Vamos torcer pra ser uma prévia disso aqui, daquela de desenvolvedor, que eles ainda estão colocando as coisas. Apesar de que, como saiu recentemente a saqueadora, que é uma skin bem robusta, eu acredito que essa daqui não deve ser lá aquelas grandes coisas não. Deve ser aquelas skins intermediárias, que tem umas corzinhas assim, aquelas coisinhas pra você gastar, os VPzinhos, os RPzinhos que você ganha no pacote, no passe. Então, eu não acredito que seja grande coisa. A skin não é muito bonita. Ela tem uma empunhadura bacana, ela tem um conceito legal. Mas eu acho que poderia ser um pouco mais bem explorada, dando, assim, dando a ideia de que o Daidalos é um cara muito maneiro. E eu vou mostrar pra vocês. E aqui a gente mostra, olha só. Dédalo, né, como ele é conhecido em PTBR, mas Daidalos, do latim ali, ele é um personagem da cultura grega, né? Ele é um notável arquiteto, um inventor. E aí a obra mais famosa dele, que você já deve ter ouvido falar, tem até um filme muito antigo, que agora tá me fugindo do nome, mas se alguém souber, coloca nos comentários. Que ele faz um labirinto pro rei Minos, de Creta, pra aprisionar o Minotauro. Você já deve ter visto o filme, que tem um Minotauro tosco preso num labirinto, que a galera tem que passar lá por... Eu não tô lembrando agora, não sei se é a Odisseia, eu não lembro qual que é o nome, cara. Mas se alguém lembrar, por favor, coloca aí nos comentários, porque eu tenho certeza que eu já vi um filme disso. E eu queria que alguém colocasse aí, porque o Kiko, sabe quando você... Eu vou procurar na internet daqui a pouco, é isso. Eu vou passar o ré da minha tarde procurando isso, que o TDAH é isso aí. Eu vou ficar ali procurando o ré da minha vida, é o achar. Então, por favor, me ajudem. Ok? Ok? Beleza? Então, por que que eu tô contando isso? Você acha que eles poderiam ter explorado melhor a ideia do que o Daidalos, ele é um cara fodão, sabe? O inventou e tal, eles poderiam ter feito uma arma mais elaborada. É tipo assim, é tipo você fazer uma arma do Leonardo da Vinci e colocar nada. Colocar um pedaço de tábua, cortado em forma de arma. O cara foi maneiro ali, inventou um monte de coisa e tal, e é uma coisa meio simplinha, sabe? Eu tô na expectativa dela ter os níveis e evoluir, ganhar mais coisas, ficar mais bonita e tudo mais, mais cheia de alguma coisinha ali, pá. Mas eu acho que, infelizmente, não. Vai ser só aquilo ali mesmo. Então, essa arma aí que nós estamos vendo, a Daidalos, é sobre esse querido carinha aí. Pelo menos é o que eu imagino, até porque o nome é o mesmo, né? Então, eu lembrei e aí eu resolvi trazer pra vocês, pra gente ver sobre isso aí, porque me deu essa sensação de já ter ouvido falar dele. E aí, engraçado que era real. Então, eu quero saber o que vocês acharam desse vazamento. Se vocês... Assim, essa bolinha do meio, por exemplo, podia girar, né? Podia mexer, podia ter uma recarga diferenciada, eu não sei. É porque, tipo assim, eu acho assim, se a gente vai colocar a grana no game, ele podia entregar uma parada maneira pra gente, né? Ah, mas aí, fazer uma skin mais baratinha, ela tem que ser mais simples. Poxa, mas não, né? Podia fazer uma skin baratinha, um pouco mais elaborada pra gente. A gente merece, cara. O jogo tá aí tem dois anos e nós estamos aqui, ó, na laputa ali, ó, o dia inteiro. Agora, olha que legal. Além disso, nós vamos ver agora um vazamentozinho que rolou sobre o Valorant no Xbox e no Playstation, no console, de uma forma geral. Vamos botar aqui na tela rapidinho pra gente ver. Olha que bacana. Aqui vazou o seguinte, ó. O Valorant Leaks EAEN, não sei como que eles se nomeiam, mas vamos dizer, Valorant Leaks, eles vazaram aqui do patch 5.3, o último update que teve. Ele achou essas duas pastas aqui nomeadas já com os consoles, aonde tem ali as imagens da UI, né? Da interface, dos botões, aquela coisa toda, pra gente jogar já no console. Então, eu não acredito que deva demorar muito, não. Até porque o Valorant já tem dois anos, né? E eu acredito que tá num bom momento pra ele sair em todas as outras plataformas. Você deve estar acompanhando aí, desde que a Riot anunciou os seus jogos, jogos de luta, o TFT, todos os jogos que você conhece da Riot hoje. Já era esperado que ele fosse sair pra Switch, pra Playstation, pra Xbox, pra todas as plataformas, pra mobile e tudo mais. Porque, você deve imaginar, eu já falei isso em vários outros vídeos aqui, inclusive, que a Riot tem ali acionistas da Tessant. Que é uma das maiores empresas, maiores grupos do mundo de mobile, né? Então, tipo, não tem por que o Valorant não sair pra mobile, ele vai sair muito em breve. Já tem até beta rolando, beta fechado, alpha fechado, não me recordo agora, mas acho que é beta fechado. E aí, então, deve estar pra chegar. E aí, eu acredito que isso saia tudo junto, né? Não é à toa que essa imagem aqui vazou. Então, é isso, meus queridos. O Valorant pra console tá mais perto do que nunca. Novo pacote, já meio que revelado a primeira arma. Eu acredito que deve ser uma Vandal, deve ter ali a faquinha. Deve ser um pacote completo, como a gente já tá acostumado. Então, não deve, provavelmente deve vir como Operator. Geralmente, a Vandal vem como Operator, na grande maioria das vezes. Então, vamos esperar pra ver. Infelizmente, ainda não vazou a arma do Mundial, que a gente tá querendo saber como vai ser a arma do Mundial. Assim que sair, eu trago pra vocês. Não esquece de comentar, compartilhar esse vídeo com seus amigos. E dar uma olhadinha lá no TocoToco, que lá tem também muitos vídeos. E, resumidinho, abraçadinho aí pra você mandar nas suas redes sociais, mandar nos seus grupos de amigos, ok? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo tanto quanto eu. Eu vou ficando por aqui. Você fica por aí. Fica ferro. Fica, God. Fui.